Música Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noiva, tarde e prazer Uma trança apesa Tudo que você me fala vai no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que sente com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Sonho por sonho Sonho por sonho Leandro e Leonardo